Salve galera, tranquilão? Sejam muito bem-vindos a um mini-guerra, um novo guerra que a gente vai gravar aí, vão ser só 3 episódios Um mini-guerra que vai ser de One Piece da Adam do Lucky Piece Então, bom, vai ter bastante coisa legal pra gente fazer em 3 dias, porque a Adam ainda tá na fase beta, tá na V1 dela Então, acho que 3 dias a gente consegue praticamente zerar a Adam e conseguir uma fruta muito foda e também ficar muito poderoso Então, vamos lá logo, nosso objetivo vai ser simples hoje, é lançar o máximo e sair pro PVP cedo pra derrotar o máximo de pessoas Pra conseguir reunir o máximo de recursos possíveis Então, vamos lá logo pro vídeo Nossa, derrubou 3 cadeiras pra começar a gravar Bom, galera, dessa vez um mini-guerra aí, como é que vocês estão, véi? Mano, esse, cara, esse aqui vai ser um mini-guerra de One Piece, mas essa vez vai ser na Adam, Lucky Piece Então, vocês estão ligados, né? Mini-guerra dessa vez vai ser um pouco diferente, vai durar só 3 episódios Então, vai durar hoje, que é sexta, vai durar sábado e vai terminar no domingo Então, é, literalmente aqui todo mundo vai ter tipo 3 episódios pra se preparar No caso, 2 episódios pra se preparar e no terceiro episódio vai ser a batalha final Então, provavelmente isso aqui seja um dos guerras mais difíceis de todos Porque eu vou parar pra pensar, cara, é meio complicado, né? Você ter que se equipar em 3 EPs Mas tem um contrário desse guerra de todos O quê? Tudo é permitido Não sou barra, é claro Como assim, tudo é permitido? Ué? Tudo Game mod 1 Peraí, peraí Tudo, mano, tudo é permitido Sim, pode tentar game mod Ah, tenta game mod Bom, literalmente tudo é permitido, mano Se você quiser fazer um time com alguém é permitido Se você quiser, sei lá, fazer qualquer tipo de estratégia nesse guerra aqui de 3 episódios vai ser permitida Então, esse que vai ser interessante, tá ligado? Inê, mas como eu vou fazer, mano? Não dá tempo de construir o time de 3 episódios Ah, verdade Só uma coisa, Hidro Você É o seguinte, mano Regra clara pra esse guerra aqui Pro Hidro E pro Hidro especificamente Mano, literalmente A partir do momento que você passar ali das montanhas No próximo episódio, você vai tomar clear Que montanha? Literalmente Ele não consegue voltar, né? É porque se depender do Hidro, ele vai pra outro mapa, tá ligado? Então, bom Oi, Inê Oi, Inê É o seguinte Vamos fazer time? Manos que eu não tô deixando eu subir É, Hidro Bom, pode Tá todo mundo pronto? Não, o PVP é 5 minutos padrão Todo mundo pronto Me derrubaram e eu fui embora, hein? Tchau Adeus, falou pra vocês Boa sorte pra todos Bom, GG Cara, esse guerra aqui vai ser muito da hora, mano Muito, muito da hora Tem dano de queda? Tem, tem dano de queda Então já vou aproveitar Vou ficar aqui por cima Vou ficar menos de mais nada Nossa, o moleque burro Morreu de queda, velho Ainda falei Ainda tem dano de queda Calma aí Eu vou ser pirata, obviamente Não vou usar o reset Porque o reset não precisa A gente depois vai até jogar ele fora Ah, moleque verme Quer pegar minha espada? Focado Focado Simples Só vou mandar isso aqui Focado Só vai tá focado, só Só vai tá focado, só isso Quer saber como que eu vou te matar? De início Pronto Vai tá muito focado Muito, muito focado Ah, GG Quem morreu do lugar alto Eu fui pra uma TNT Quem morreu eu voltava com os itens Que estranho Oh, eu voltei com minhas luck resetadas Graças a Deus, então Pô, já vou pegar uns bagulho aqui já Pera, mas azar pra luck block E a Inemafu, mano Inemafu é o auge do azar, tá ligado? Oh, o Nensado não tem sistema de clean, velho Caraca Opa, Elytra Bom, Elytra sem foguete Vai ser útil em alguma coisa? Não Caraca Ufa, meu Deus do céu Boa, peguei alguma coisa Isso aqui tem o quê? Pilhagem Boa, pilhagem 3 Caraca, pilhagem 3, mano GG Muito GG Vou tacar uns itens pra cá já Pronto, muito GG Vou ver se consigo quebrar E pegar alguma coisa mais útil, tá ligado? Pegar, tipo, alguns recursos Como eu falei O Drunk vai ser focado Literalmente, mano Eu vou focar no início do guerra todinho Então, não se sinta, não Tipo, nem estranho, velho Nem estranho Porque se eu ver na minha frente Eu vou matar Calma aí Aqui Jogar uns bagulho fora Cara, eu peguei uma Elytra Mas eu peguei uma Elytra Sem milagre do caramba, velho Peguei uma Elytra sem nada Caraca, afiação 2 Pô, eu vim com umas espadas Eu vim com uns bagulho muito bom, velho Tipo, muito, muito bom Além de ter pego já uma espada de loot, hein Tá ligado? Eu consegui pegar, tipo Alguns recursos que vão ajudar bastante Falta até pegado uma maçãzinha dourada Esse mapa aqui vai me dar uma dor de cabeça Mandar a real, velho Eu já tô bem forte até Opa! Agora sim Elytra com... Com coisa Nada Ô, essa espada tem o que? Vamos ver Afiação 1 Melhor do que a minha, pelo menos Bom, vamos lá Vamos sair pra farmar agora Meu bagulho agora vai ser Ficar matando o vendedor, tá ligado? O foda foi que eu perdi aquela... Aquele bagulho que eu tinha Ué, estranho O vendedor não dropou nada Será que o Kratos teve a mesma reação aqui? Ou mandou um L também Cadê? Tinha um por aqui Ah, tem dois por aqui, GG Calma aí Tem quatro por aqui Deve ter mais dentro da casa Eles não tão atacando Pronto Aí, agora dropou Pronto Dropou bastante até, mano Nossa, eles tão tudo junto, pô Caraca, eles spawnaram tudo junto Caraca, que fita Nossa, que sorte do caramba Eles tão tentando me atacar ou não? Eles tão tentando me atacar? Oxi GG Antes de mais nada Eu já vou transformar todos os itens Pra mim só ver O que eu consigo fazer já Com o que eu tenho aqui Oito Belis acumulada Três essências Se eu quiser fazer um Haki Como é que é? O Haki é Despertar e Mega Essência Tá É meio treta Não vai ser fácil não Calma aí Vamos sair voando por aqui Vamos ver se a gente achou algum vendedor Vou sair voando tudo aqui ao redor, mano Ver se eu achou algum vendedor Porque se eu conseguir pegar uma arma Já dá Opa Se eu conseguir pegar uma arma já dá Não vai ser muito GG Deixa eu ver por quanto Coisas os vendedores vendem 45 15 25 Tá A arma que eu quero custa 25 Eu vou tentar pegar uma arma pra mim já sair luteando já de início, tá ligado? Porque vai me ajudar bastante se eu conseguir sair luteando Nessa addon aqui tem lute, velho Será que o lute funciona aqui? Porque, bom, dropa muito pouco Tá dropando 4 Eu não sei Tá dropando muito pouco, mano Não parece que tem o lute funcional aqui não, velho Eu tô level 2 Eu tenho 2 de defensa até Não sei se isso vai servir alguma coisa pra nós por enquanto Mas, bom, eu já tô... Eu não sabia como evoluir as coisas nessa addon E eu ainda não sei Mas eu tô evoluindo, tá ligado? Eu não sei, mas eu tô evoluindo aqui Vamos ver, mais 12 bells Mais 12 bells acumulado Mais algumas... Tá, eu tenho 20 Já dá pra me comprar uma espada Pelo menos no PVP 1 Eu não vou passar... Não vou passar problema, acertei Eu poderia até tentar pegar uma luck Juntar pra pegar uma luck Só que eu vou juntar... Só que eu já vou pegar a espada Ah, a espada é 25, mano Ah, GG Ainda mais dá, mais dá Eu poderia até pegar a luck Mas acho que a luck não vai compensar pra nós por enquanto não, velho Vai compensar pra gente A gente tentar acumular essas... Essas moedinhas aqui, tá ligado? Pegar o bell acumulado e GG Caraca Tomei um baita de um dano agora de queda Tem que tomar cuidado pra mim não morrer com a line Senão o bobear eu posso me matar, velho Tá, 5 GG 25 A Yorla dá 17 damage Mano, não tem nem como comparar com qualquer outra coisa Se eu conseguir também agora fazer o haki É que o haki é meio... É meio complicado, galera Porque o haki precisa de muitas mega essências E um despertar O despertar pra fazer Você precisa de 9 desse aqui Então, mano É muito treta, velho A gente vai precisar de fazer 9 desse aqui Pra depois fazer mais do outro É mais fácil a gente sair matando os outros E lutear, tá ligado? É muito mais fácil Ou a gente pegar uma arma Pode ser uma boa também A gente conseguir pegar uma... Não uma arma, quer dizer A gente pegar alguma coisa pra gente se defender melhor Vai ser uma ótima coisa Eu poderia trocar isso aí por fruta Mas eu acho que trocar isso aí por fruta Não seria muito bom, não Porque como a gente tá level baixo A gente tem 81 de abrite, tá ligado? Nossa fruta teria pouca... Pouca skill Bom, o negócio é seguir o jogo agora Mano, eu tenho que procurar vendedor, velho Ou pessoas Claro, pessoas agora seria muito melhor Ó, mas tem vendedor aqui também Opa! Tem um nem aqui em cima Que maravilha Calma Aqui, pronto Já era, morreu Valeu, né? Tamo junto, velho Precisava dos seus recursos Tamo junto Nossa! É matar a pessoa é o melhor jeito de farmar em guerra, velho Tem como não, mano Matar a pessoa é oficial É o melhor jeito de farmar em guerra É o melhor jeito de farmar, mano É sair derrotando os otários Porque pra ser muito sincero, mano Caramba Lá a gente tá desequipada Porque pra ser muito sincero É o que mais compensa, tá ligado? Tá, eu vou subir num pico de uma montanha agora Não pode passar das montanhas Mas eu vou subir no pico dela Então assim eu não vou tá passando Pronto Eu subi no pico de uma montanha E vou ver o que que o Ney tinha aqui Essa caixa de chucar não tinha nada Então eu vou utilizar ela pra guardar alguns recursos Bom, ele tinha... Bom, vou guardar isso aqui Porque é meio inútil Vou guardar Deixa eu ver o que mais eu posso guardar aqui Isso aqui eu não vou guardar Vou guardar isso aqui Tragem 3 vou guardar Vou guardar Caracha, tá bom já, né? De coisa que a gente pode guardar aqui Verdade, eu tenho também que colocar uma... Andar com uma coisa na minha mão Cadê isso aqui? Uma picareta pra conseguir quebrar isso aqui mais rápido Transforma em baile acumulada já Ué, deu clean no chão, véi Perdi tudo que tinha dentro daquele baú Deu clean nos itens do chão Ai, meu Deus Só pode ser um meme isso, mano Deu clean nos itens que tinha no chão, véi Eu perdi tudo que tinha lá dentro Ainda bem que eu não guardei nada de tão útil, véi Nossa, deu clean bem na hora Tá, calma aí Vamos seguir então aqui o jogo Segue o jogo, né, mano? Vamos caçar mais alguém Caraca, mano Não tô achando ninguém, véi Opa, tem um aqui embaixo Drank Esse aqui é o Drank? É o Drank É o Drank junto com o Hidro Só pra ter certeza que eu não vou morrer Pronto, agora eu não morro mais não Eles se trancaram? Eles se trancaram, véi Ou eu tô bobo? Já era Matei os dois Ender chest Era o que eu precisava mesmo Tenho que guardar alguns itens aqui dentro Tinha que guardar alguns itens ali dentro Tá, GG O Hidro tá ali Do outro lado tem quem? Tenho nem Cara, eu queria achar a pessoa tipo Sei lá Tutu Algo assim, tá ligado? Que seja um pouco relevante Pelo menos Caraca, tá mal vazio, véi Cara, que morreu Eu já fui até quitando Cara, esse mini guerra aqui Vai ser muito neurótico, véi Muito, muito Vai ser muito frenético, mano Vai ser muito frenético Tanto que eu já tô caçando Já no primeiro EP Normalmente eu não caço no primeiro EP No primeiro EP Eu espero pra estudar e conhecer da Adam Mas essa Adam aqui é tão simples pra conhecer Que você não precisa estudar tanto dela, tá ligado? Só precisa achar inimigos pra me dar item Inimigos que também não estejam tão fortes assim, tá ligado? Tipo que não tenha tanta coisa Opa Ju Já era, morreu Nossa, morreu e nem viu como, coitado Tinha belly Comida Tinha aqui mais Mais belly Mais belly não Elemento ali Morreu e nem viu como Assim que eu gosto de matar, véi Quando o cara morre Morre no susto, tá ligado? Vamos ver se a gente acha mais alguém Opa, tem dois aqui embaixo Doisão e tutu Os dois tá correndo? Ó lá, lá, lá Com capa Ó lá, com capa Ó lá, tem capa Tem capa, tem capa Tem capa, tem capa Tem capa, tem capa A gente mata, a gente pega alguma coisa muito boa, véi Tem outro ali também, ó O outro é o Dunnett Caraca, tem Caraca, todo mundo correndo atrás do outro, véi Tá literalmente todo mundo correndo atrás do outro O Dunnett tá ali Já comi até uma maçã pro Dunnett não vir atrás Mano, eu vou abrir voo, véi Vocês não tão ligado o que vai acontecer se eu abrir voo aqui, mano Se eu abrir voo, o bagulho vai ser louco E aí, ouro do pai tá comendo Tutu tá aqui Calma Será que dá pra fazer 2v1? Fiz um, beleza Caraca, será que dá pra fazer 2v1 mesmo? Ai, 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 ai Ai, que merda, mano Opa, meu spawn saiu aqui já What? What? Meu spawn saiu aqui Mano, você vai pegar meus itens Mas não tem nada pra pegar, idiota Literalmente nada Tudo que é meu tá num baú Beleza, já saí com um bagulho de início Tem como matar ele Aqui tem, óbvio que tem Óbvio que tem Óbvio que tem Óbvio O spawn caiu aqui, óbvio que tem como matar ele Ele tá correndo já Ele e o Tutu fez time, mano Caraca, que verme Nossa, ainda bem que eu não peguei Não tinha nada de bom E meus itens foi Tomou clean do chão, véi Provavelmente ele perdeu tudo Mano, se eu matar ele na mão Seria muito épico, mano Muito, muito épico Eu pegaria esse manto aqui, ó Bom, pelo menos eu consegui matar o Tutu Arranquei tudo do Tutu, tá ligado? Então pra mim foi bom até E meus itens tá tudo no Ender Chest Então tá muito suave, véi É só eu voltar lá no Ender Chest Que era do Hydro e do Coisa e pegar Ele tá com ele de mim na mão, mano Ele tá com ele de mim na mão, véi Ele tá com ele de mim na mão, é isso? É, meu spawn tá acertado bem aqui Que estranho Ele tá com ele de mim na mão, mano Que bagulho esquisito Bom, eu vou voltar lá pro Ender Chest Vou pegar meus bagulhos E tinha uma espada de loot ainda lá, tá ligado? Se não me engano Tinha algumas coisas lá, eu acho Ou eu posso também fazer alguma coisa E tentar matar o Luizão, véi E aí, Redent? Ó os dois Verme de time ali O que eles tão fazendo? O que eles tão fazendo, véi? Deixa eu ver, o que ele tinha? Nenhum dos dois pegou nada meu? Ah, você não fez isso, mano Tu não fez isso, Zé O cara me deu uma espada de Dima, mano O foda é que os dois vão ficar de time, né? Então isso vai ser meio complicado Mas se o Dunant vir junto O Dunant tá com o time deles também, véi Tá os três de time, você tá trolando, véi Isso, Dunant Vamos Mano, nós dois mata Nós dois mata Nós dois mata Confia em mim, nós dois mata Nós dois mata Nós dois mata, vamos Nós dois mata Nós dois mata Nós dois mata muito Nós dois mata muito Nós dois mata Se você vier junto comigo, nós dois mata Tutu tá com a espada de pedra Nós dois mata Nós dois mata A maçã dourada Toma Ah, beleza Ele pegou o meu ior Ah, sim Ele pegou o meu ior Ah, entendi Ele pegou o meu ior É meio foda Ah, o Dunant também não deu follow-up O Dunant veio junto Ele não morreu até agora Será que o Dunant tava de time com eles, mano? O Dunant não morreu até agora Nem bosta nenhuma, véi Nossa, os dois de time no primeiro EP, véi Tá, beleza Eu já sei como corrigir isso Só vou pegar meus itens E vou ver o que eu tinha ali, tá ligado? É, o Dunant foi muito pro Luizão Era no canto do mapa Eu vou lá no Ender Shast Vou pegar meus bagulhos Vou lootear, tá ligado? E vou atrás de derrotar o Luizão agora Eu vou muito matar os dois Bom, Inês, já sabe Aham Sim Relaxa, se eles não quitarem Agora eu vou morrer Pode ficar bem tranquilo, mano Eu só vou pegar meu Ender Shast Deixa só eles ficarem Só tenho que pegar meu Ender Shast Acho que tá nessa casinha aqui do canto Se liga, rapaziada Eu fiquei jogando Mandar real Fiquei um pouco Peguei meus itens lá que tava lá Algumas das minhas belas que tinha no Ender Shast O foda é que o Luizão já quitou E o Tutu vai quitar Ah lá, o Tutu que tô Cara, na moral Se não tivesse Se ficasse no server Teria morrido muito agora Porque olha o que eu ia fazer, mano Eu tava juntando alguns recursos Pra mim comprar algumas coisas E fazer outras Uma delas seria o hack do armamento Tá ligado? Que ele vai me dar Ele me dá já a força 5 E a outra coisa que eu ia fazer Era isso aqui, ó É que eu não tenho mais armadura, tá ligado? Então eu vou precisar de fazer o manto Que sobrar Eu pego a Ioro, tá ligado? Literalmente Eu posso pegar o manto Esse mantinho aqui Junto com a Ioro E vou ficar cada vez mais forte Ó, o Tutu voltou Quem tá aqui é o quê? Que é o Dunity? Ou esse aqui é o quê? Ah, esse aqui é a Mariana Ah, tá comendo maçã Vai vir pra cima de mim, Mariana? Eu não quero ir pra cima de você não Pode ficar tranquilo Bom, eu só quero achar o Tutu O Luizão, tá ligado? Um dos dois também pode ser O Tutu tá no mapa, pelo menos Eu tenho que achar ele O foda agora vai ser achar ele Mas agora eu tô de haki E eu evoluí level Depois que você pega Eu acho que é level 6 Algo assim Você... Ó, meu rank point Meu defense point zerou Que estranho Depois que você pega Ah, deve ser que eu evoluí Depois que você pega um levelzinho Você ganha esse... Esse regen, tá ligado? Insta Esse regen de dois, mano Ele é muito bom Muito, muito bom E outra coisa que eu aprendi também É que o Lutin não funciona nessa addon não Porque eu tava toda hora fazendo Espada de pedra E voltando a espada de pedra Porque no meu baú Não tinha Lutin Não tinha espada de Lutin Então eu tive que ficar fazendo Espada de pedra, tá ligado? Mas é muito estranho O defense point ele cai Caiu pra zero agora Isso nunca tinha acontecido antes Até agora comigo Tutu tá aqui em cima Menos um Eu falei que ia atrás de vocês, pô Vocês não confiaram? Não botaram fé que ia atrás de vocês Ih, vai voar? Ah, então vou matar teu parceiro aqui Deixou teu parceiro pra trás e matar ele GG Pronto Menos um Me dá for a armadura Ó, outro hack Ué, ah não, é o meu Ah, o Luizão entrou morrendo, legal Eu até deixaria uns itens dropados pra eles aqui Mas como eles fizeram um time Eu não vou deixar bosta nenhuma, não Quero que ele se dane Eu até deixaria, pra ser muito sincero Eu sou bem tranquilo quanto a isso Eu deixaria muito algumas coisas dropadas Bom, agora eu vou atrás do Tutu Ele já viu o bagulho Já entrou na... Já saiu na line Já saiu correndo já Ué, vai voar, mano? Ué, vai voar, mano? Não já foi, pô Desce aí Por que tu não desce, mano? Seria bem interessante Cara, eu quero muito entender Como é que funciona o scoreboard Dessa... Dessa Adam, tá ligado? Já consegui pegar minha espada de volta Então tá... Ah, não, fala a verdade Ele guardou minha espada A espada que eu peguei não era minha, não Foi a espada que eu comprei Bom, eu queria achar o Tutu, mano Só agora ele já saiu voando já Ele subiu na line Ele deixou o Luizão pra trás Muito bom O cara só meteu macha O bom é que agora tem esse Rigi em 2, velho Por causa desse... Tô no chão Ah, é? Onde você tá, será? Será que você voltou pro seu spawn, mano? Que é onde vocês estavam ali conversando E pulando igual uns idiotas Bom, eu quero minhas maçãs Falar a verdade Nem ia adiantar muito agora Ter minhas maçãs Eu nem preciso delas O Dunnett que devia tá louco agora, mano Que o Dunn... Eles quitaram bem antes do Dunnett terminar Ô, o Dunnett entrou Caraca, o Dunnett apareceu bem na hora Nossa, é, Dunnett Olha nós brilhar, então Não queria muito fazer time nem nada, não Mas, bom Eu não vou matar o Dunnett Só porque a gente tem um inimigo em comum Tutu e o... Coisa Vai morrer os dois agora Vem Já era Menos dois Bom, eu não fiquei farmando Dez horas à toa Pelo menos Pelo menos eu consegui matar os dois Não fiquei farmando Também não tive que ficar procurando meu baú Igual um condenado à toa Bom, o bom é que agora Eu posso fazer algumas coisas, tá ligado? Eu posso continuar farmando Pegando mais recursos com o vendedor Porque agora eu mato o vendedor no hit kill Por causa desse meu haki E tentar evoluir pra outro haki, tá ligado? Tentar fazer ele virar o... O haki do armamento avançado Não é tão difícil como eu falei pra vocês Essa adon aqui, mano É literalmente três episódios E o bagulho é furruchado Porque não tem muita coisa na adon Tá ligado? A adon tem bem pouquinha coisa Mas o que a gente pode fazer é simples, mano A gente pode pegar tudo isso aqui que a gente tem Cadê o donut? Ó, toma isso aqui pra você, mano Calma aí que os itens vão ser limpados do chão Deixa eu ver se eles vão ser limpados agora Um, dois, três, quatro Deixa eu ver Não, não foi limpado não Toma Só pra você ter fechado junto Ciência também dropou Eu vou agora tentar pegar mais alguns bagulhos Fazer algumas outras coisas Lutear mais ainda Tentar pegar mais recursos com trocador Vai ser minha ideia O Tutu dropou pra mim uma elytra Mas dropou uma elytra sem foguete Então não vai me ajudar muita coisa também não Eu tenho algumas flechas Mas só que agora não tenho mais arco Porque o arco que eu tinha sumiu Os caras, quando eles me dropou O arco deve ter desaparecido O bom é que agora eu tô com o efeito do regen Tomara que esse efeito do regen Não saia nem depois de morte, tá ligado? Porque eu sei que tem algumas coisas nessa adon aqui Que depois que tu morre, elas somem Tomara que o efeito do regen não seja assim Ó lá, ah, dropou Cara, muito estranho, mano Antes eu não tava dropando Juro pra vocês, mano Juro por tudo, juro por tudo Não tava dropando Dropava às vezes, às vezes não dropava É meio confuso Tanto que, tipo Eu acho que eu saí do corte Eu devo ter voltado com o mesmo tanto XP Ou com XP parecido Bom, somos dois, né? Hum... Sei não, véi Sei não Bom, dando de pensar no que eu tô fazendo time, véi Eu não tô fazendo time não, mano Eu nunca faço time, véi Mano, eu tô começando Eu acho que eu já... Já entendi como é que funciona o Deficit Point Ele é de acordo com o XP, mano Mas só que às vezes vai, às vezes não vai Eu não sei como é que funciona Às vezes é de acordo com o XP, ó Eu acho que ele... Talvez ele seja de acordo com o XP Então pegar frasco XP nessa adon aqui Talvez seja algo muito bom Ou talvez ele seja de derrotar o mob Não sei muito bem, véi Pra ser muito sincero Eu não sei muito bem como é que funciona, mano Porque às vezes você derrota um pouco Ele upa muito Às vezes derrota muito Ele upa um pouco Deixa eu ver aqui quantos... Quantos bagulho é No final das contas Ah, agora dropou Tá ligado? Eu queria derrotar mais alguns Pra gente ver aqui certinho Porque até agora eu só derrotei mob Sem nem entender Por que eu tava fazendo isso Então por ser uma miniguerra Tá tranquilo, véi A gente não entender de boa As únicas coisas que eu entendo dessa adon aqui Como eu falei São os craftings O sistema de level up Eu não... Não sei como é que é nessa adon aqui Esse aqui em cima De bando, véi Que que ela tá querendo montar um bando Ah, ela tá com a capa do Doflamingo Ela tem aqui? Não Por que ela tá correndo de mim, véi? Eu não quero atacar você, tá ligado? Eu só quero perguntar Que merda é essa de bando Eu não quero atacar você, não Só quero saber Que merda é essa de bando Caraca, que susto A gente tá combinando, você viu? Eu acho que é o destino, Patrick Sim, verdade Você é o Doflamingo Eu sou o Corazon Você me mata no anime Que legal, véi A gente tá combinando, sim Não, calma aí Você não entendeu a minha lógica Você lembra lá no começo De One Piece O Zoro O Luffy encontra o Zoro e tal Aham Eu imagino que você tem a personalidade do Zoro Porque eu tô perdido É, e você mata todo mundo É, um pouco E aí eu sou tipo Luffy Então eu queria te convidar pro meu bando, entendeu? Aham Pode do Luffy e tal Ah, tá, entendi Bom É que assim Vem cá, você já conseguiu entender algum bagulho da Adam? Porque às vezes tem NPC que dropa XP Às vezes não dropa Isso já aconteceu com você? Não sei Eu não tô entendendo muito bem Eu nunca joguei aqui Mas eu tô juntando pra tentar pegar uma fruta Que eu acho que é no vendedor, né? Ai, o que você não tá entendendo? É que eu não tava entendendo como é que funcionava o sistema aqui de level up Porque eu acabei upando E eu ganhei regen, tá ligado? Sério? Sim, eu tenho Como você upou? Eu tenho regen 2 Bateram em mob Então, meu Nossa, mas eu não ganhei, será? Ué Não, eu ganhei Eu ganhei Você tem regen 2 também? Regen 2 É, então É tranquilo de ganhar isso aí Deve ser o primeiro regen Eu ganhei isso aí já É, não tinha visto É, então Pelo que parece Tem várias coisas daora É, tem muita coisa legal É porque eu manjava dos craftings e também disso aqui, ó Do vendedor Só que eu não imaginava que tinham outras coisas além que, tipo É, bom Igual esse level up aí Que até agora, tipo Eu consegui entender um pouco como é que funciona Às vezes eu não entendo, às vezes eu entendo Eu consegui perceber agora como é Eu acho que é quando você Sei lá Tipo, toda vez que eu matei um vendedor Veio tipo uns XP que você aumenta Então Comigo às vezes vem XP, às vezes não vem Sério? Uhum Comigo sempre vem Não entendi Com você vem todas as vezes? Comigo Faz até o barulhinho É, eu acho que tipo assim Pelo menos no meu Quando aparece ali os itens sendo limpados do chão Ou não vem XP Você já preocupa em pensar então Que XP é muito importante nessa área? Então, é bastante Mas será que é o XP ou será que é de balls do vendedor? Não sei Eu tinha pego o frasco XP no Maluck Mas eu dispensei pensando que não era o último É, eu também Eu acho que talvez só seja É, não sei Não sei Não, se for XP, XP é XP, Mariana Se for, eu tô sempre tanto fora Você tá aqui level já 39 Ah, eu tô level 32 Pra você ver E eu evoluí Eu evoluí um pouco Talvez um pouquinho mais que você Quanto que tá seu defense? Tá 6 O meu tá 7 Deu level Caraca, 6 O meu tá 7 Eu tô com um bagulho acima de você E um pouco menos XP Pô, eu acho que você tá bem azarado então Não, ou talvez eu tô bugado de algum jeito Porque não faria muito sentido não Pra ser muito sincero Se pra você tá dropando E pra mim às vezes não tá dropando Eu acho que eu vou Depois eu vou ter que ir instalado Porque não tá normal não pra mim Eu tô upando Tipo, eu tô upando Sabe? Eu tô ganhando ability Eu tô ganhando defense points Eu tô ganhando os bagulhos Mas eu não tô ganhando XP Tanto que agora eu tô farmando Gente, XP é mó importante Ah, farmei aí, ó Peguei level 8 agora Conseguiu? Aham, mas eu farmei XP Não nos cavalo Nossa, então se a gente conseguir Tipo, sei lá Nas próximas Lux Encontrar mais XP É, isso aí deve ser Ficar forte pra caramba Porque evolui muito Você tá qual? Você é pirata? Subordinado Pirata subordinado É, o meu também É, bom Você não morreu nem nada, né Então, bom Não tem explicação Pra como que funciona Mas é interessante Que é muito interessante É, talvez se você matar Outro pirata Você pega a força dele também Bom, talvez Sobre esse negócio de banda É, é verdade Eu matei duas pessoas Sobre... Não, duas não Eu matei outras também, né Sobre esse negócio de banda Matou um monte de gente Todas? Sobre... Não, todos não O Durantio não morreu Sobre esse negócio de... Nem você Sobre esse negócio de bando A gente pode conversar depois então Porque hoje eu fui total... Eu fui tipo, literalmente Pro imprevisto O Tutu e o... E o... O Luizão Fizeram um time Logo de início Sério? Sim, sim Eu fiquei... Eu fiquei bem incrédulo Quando eu vi Aí eu consegui matar o Tutu Só que eu tava com fogo Então eu não consegui comer Minha maçã dourada a tempo E eu tava com meus itens Tudo no Ender Shash Então eu não dei muito a mínima, sabe? Mas creio ou não Isso me atrasou um pouquinho Eu tinha algumas coisas No meu Ender Shash Pra conseguir o maior ouro fácil Mas tipo, não era tanta coisa Não tem Ender Shash até agora Você não achou Ender Shash? É, não Não veio pra ver nada Pra mim também não veio Ender Shash Eu usei o do Hydro Eu nem vi o Hydro O Hydro e o Drank E tinha o Ender Shash Bom, eu vou tentar farmar o máximo possível Acho que pra mim conseguir pegar Um Haki E também uma fruta É, eu vou Que agora já tá dado aí uma... Bom, já Eu vou tentar evoluir meu Haki Enquanto isso E vou ficar upando um pouco mais Eu vou tentar Você já pegou um Haki? Já, tô com o Haki do Armamento Sério? Foi uma das primeiras... É, é, é Craftando, né? É, o Haki do Armamento É um Despertar no meio E oito megas É bem chato de se fazer Mas também não é impossível não Qual é o seu? O meu é do Armamento Armamento 1 Tem do Armamento Avançado E tem o Haki do Armamento 1 Para fazer o Armamento Avançado Vai precisar de 4 Despertar E 4 Mega Essências E cada... E cada Despertar... É, cada Despertar Faz com 9 Mega Essências É bem treta É meio complicado É, bem... Eu nem tenho tudo isso Eu tenho tipo 4 Mega... É, mas compensa Porque dá Speed Salto e... E força Dá força 4 E tapou Tapou É isso que é você? É, esse é o meu Haki Caraca Bom, eu vou tentar fazer isso também Bom, tá? A gente pode pensar Sobre esse negócio aí De fazer um time Tá bom Tô falando mais pela Por zoar mesmo Que eu achei incrível Bom, se começarem A fazer muito time por aí Tipo, aparecer um... Sei lá O Tutu E o Luizão de novo Assim, 2x1 Ou vários x1 Contra mim A gente pode coisitar Em fazer time Pode ser bom Beleza? Se quiser Só uma pergunta Qual vai ser o nome do seu bando? Eu não sei isso Você precisa me ajudar Bom Nem eu sei A gente se vê por aí Isso descobre depois Bom, tá Depois quem sabe Eu entro no seu bando Tá bom Eu vou lá me perder um pouco Tchau Falou Ótimo Gostei da referência ao Zoro Ó o Luizão Apareceu no nada depois Será que ele vai entrar pra farmar? Bom, eu vou continuar farmando Não deu XP Ah tá, agora deu XP Mano, eu não sei porquê Mano, dane-se Eu não vou tentar entender Eu fiquei marretando muito isso na minha cabeça Não vou tentar entender Porque às vezes vem XP Às vezes não vem XP Às vezes upa Às vezes não upa Mas pelo que eu entendi Funciona a base do XP Tá ligado? É a base do XP Quanto mais XP você tem Mais forte você fica Mais level up tu pega Eu não sei se eu buguei Se alguma coisa assim deu Eu vou tentar reentrar E vou ver como é que tá meu XP Tá ligado? Mas eu tô com medo de reentrar E o meu XP tá caído E eu tomar o reset Mas eu vou tentar fazer isso Calma Ah tá Agora tá explicado rapaziada XP 46 pô Pra caramba Eu nunca vi esse bug acontecer no mine De bugar XP Mas tá suave Estranho pra caramba mano Meu XP tá 46 pô Então tá tranquilo Eu tava pensando que tipo Sei lá Que eu tava upando Eu tinha ficado muito confuso Que eu não sabia como eu tava upando Mas agora entendi Realmente tava upando por XP Então significa Quanto mais forte eu fico Mais difícil fica Eu não devia ter reentrado Mandar real Porque agora que eu reentrei Vai ficar mais difícil mano Tipo antes tava facinho de upar pô É bem que não ia adiantar nada Porque agora eu não sei Se eu perdi XP Se eu ganhei XP Tudo aquilo que eu tava fazendo Porque agora quem sabe Pelotão de mob que eu matei Eu poderia estar um pouco mais forte né Mas eu não tô mais forte Porque meu XP tava bugado Bom Acontece né Quando você joga no multiplayer Assim ainda mais Acontece todo tipo de bug no Minecraft Que a gente nem sabia que existia Isso é uma merda Mas eu vou ficar esperto Na próxima vez Se eu ver que meu XP tá travado Eu só vou reentrar no mine Pra gente não ter esse erro aí de novo mano Da gente ficar perdendo o XP Essência, Regen Eu não sei todos os bagulho Que dá nessa Adam Mas eu acho que ele vai até Um Regen muito alto Então pra gente não ficar perdendo Toda hora de otário Eu já vou Eu vou prestar bem atenção Quando meu XP tiver travado E vou reentrar Porque se eu ver que tá estranho Eu já vou saber E vou conseguir fazer alguma coisa Tá ligado? Outra coisa que eu também quero fazer Pro próximo EP É isso aqui ó Deixa eu mostrar pra vocês Então por isso que eu vou continuar farmando Eu queria muito saber Que se a Maria não pegou Minicoessência Porque bom Ela poderia já ter feito o hack Se ela tá quase no mesmo nível de força que eu Ou talvez ela teve azar De dropar muito pouco Ó o que eu quero fazer é isso aqui agora Só que isso aqui vai demorar Pra gente fazer hein velho Ó são vários de despertar Vários, 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 vários Bom como vão ser só 3 episódios Eu vou aproveitar pra farmar no máximo mano Quando tiver pessoa no mapa Eu tô farmando Porque eu não quero perder não mano Eu quero ficar Eu quero pegar de essas vidas extra E quero ficar muito forte E também preciso pegar uma fruta Então logo logo Eu já vou tentar pegar uma fruta mano Nesse mini guerrinha aqui São 3 dias mais Vão ser 3 dias Que eu vou tryhardar Igual um maluco mano Já tô com Um pack e pouquinho de belly acumulado Acumular o máximo de belly possível No meu envio agora Porque irmão Bom depois que Depois de eu ver esse time Logo de início aí Essa safadeza desses dois caras Mano eu vou moer O Tutu e o Luizão Esses caras tão muito na merda Tem alguém que eu vou focar Eu tinha falado que ia focar o Drunk Mas tem alguém que eu vou focar Vai ser o Luizão e o Tutu mano Vão tá muito Vão ser muito moídos agora Muito muito moídos mesmo Bom vou continuar farmando aí Parar de falar E fazer mais Falar todo mundo fala Agora fazer né A gente vai ter que mostrar aqui Que nós conseguimos fazer E fazer mais